Música SafeSkeeper é uma missão muito nobre, ser um mantenedor da paz, né? O exército é feito para a guerra, mas nessa situação é diferente, nós estamos lá para a paz. Voltamos com a missão cumprida, isso que é o mais importante, conseguimos manter a paz naquela região e até hoje estamos mantendo. Para mim é uma satisfação enorme, para mim é a realização de vida, né? Realização na carreira, né? E realização em todos os sentidos. Eu era observadora da ONU, então o trabalho da observadora é chegar até a população local. Ele não anda armado, de nenhuma forma, até para trazer confiança, né? A gente tem que estabelecer uma relação de confiança, de empatia com aquelas pessoas para poder realizar o trabalho. Como mulher, eu tentava fazer isso, principalmente junto à população feminina, as mulheres, as crianças, os idosos e principalmente as idosas, porque elas ficavam muito à parte, até dessas conversas. Era muito difícil ter o ponto de vista das mulheres se a gente fizesse o procedimento padrão. Durante o período que eu estive no Haiti, tivemos que guarnecer o palácio do governo haitiano para defender da invasão que ocorreu em abril de 2008. No meu contingente, nós perdemos um companheiro, o sargento Freitas. Foi uma perda muito lamentável e quando tocou o silêncio, eu me emocionei muito, lembrei do período muito triste que o contingente passou, porque quando você convive seis meses com pessoas, você faz uma família. Tanto que o nosso comandante, o comandante Fábio, ele falava família, oitavo contingente. Eu me emocionei, não vou dizer que chorei, mas as lágrimas vieram aos olhos. E foi muito emocionante que a gente tornou-me uma família. Para mim, ser um peacekeeper é você se doar pessoa, no meu caso ainda a família também se doa, porque fica afastado, no meu caso foi uma missão de um ano, e é você se doar para o mundo. Ser um peacekeeper para mim é trazer uma mensagem, trazer uma mensagem de paz, de segurança e da esperança de um dia melhor no futuro, de um futuro melhor. Para mim, ser peacekeeper é ir além do nosso compromisso militar. Eu diria que é quase uma ação de altruísmo, pois a gente abstence de momentos juntos a nossos entes queridos, nossos entes que amamos por seis meses, um ano, nossos compromissos particulares, nossos projetos de vida ficam todos parados em prol de ajudar o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.